Durante o evento da Amusep, que aconteceu no último final de semana na sala de reuniões da Sociedade Rural de Maringá, professores estiveram protestando contra os deputados maringaenses que votaram contra os servidores. Esses nomes não podem ser esquecidos nas próximas eleições e o povo tem que se questionar sobre a responsabilidade do seu voto para escolher os seus representantes de forma mais consciente, mais consistente nas próximas eleições. Você já tem o nome das pessoas de Maringá? Que foram responsáveis por essas atitudes? Sim. Evandro Júnior, o Dr. Batista, a Cida Borghetti, a Vitória Maria Vitória. Um protesto pacífico, mas demonstrando a revolta de vocês? Sim, pelo massacre que ocorreu no dia 29. O Estado não tinha o direito de fazer o que ele fez com os trabalhadores. Não era bandido. O bandido estava lá dentro do palácio. A educação do Estado está num momento difícil? Está num momento difícil, porque uma vez que você não respeita quem forma teus filhos, você vai respeitar qual cidadão do Paraná. O deputado Evandro Araújo, que votou a favor dos servidores, falou com a nossa equipe. Estamos tranquilos, é um posicionamento que refletiu muito bem na sociedade, as pessoas acolheram. É um acolhimento muito grande, onde a gente vai, tem tido esse respeito, esse carinho das pessoas. Mas a gente quer pregar o respeito, quer pregar sempre a tolerância, mas eu não posso negar que eu vi um momento muito bom em função do posicionamento que eu tive. Obrigado. 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 Obrigado.